Vamos assistir, gente? Tão bonitinha demais, a Camila adora ela, adora tudo que ela faz também. No Feito à Mão de hoje, ela vai ensinar a fazer um Carretel Love. Vamos conhecer juntos? Veja aí. Oi, eu sou Camila Dimitrov e hoje a gente vai aprender um artesanato super bacana, uma peça decorativa, super carinhosa, mimosa, pra você decorar a sua casa. Vamos ver os materiais. Esse artesanato de hoje vai ser, eu chamo de Carretel Love. São carretéis onde você pode escrever palavras de incentivo, positivas. A gente vai precisar de carretéis vazios, pedaços de feltro e molde. O molde vai estar no site disponível pra todo mundo. A gente vai começar posicionando o molde sob o feltro. Dessa vez eu escolhi um feltro decorado, mas você pode fazer a combinação que você quiser. Eu vou fazer num xadrezinho verde e a gente vai riscar o molde. Eu utilizo um lápis 6B e aí ele é mais molinho, então a gente vai conseguir ver o risco no feltro. E aí a gente vai cortar. Os dois cortados vão ficar assim, um feltro maior e um feltro menor. Feito isso, a gente vai usar uma linha, eu tô usando uma linha mais grossa, só pra fazer, pra unir um no outro. Eu poderia aqui só passar cola, só que não fica tão charmosinho. Então a gente quer dar um charminho, então a gente vai fazer um ponto alinhável. E aí a gente vai começar a montar o nosso carretelzinho. Eu vou posicionar e a gente vai colar. Sempre tomando cuidado pra que a cola não apareça no final do nosso trabalho. E ele vai ficar assim. O próximo passo vai ser a gente escolher o que a gente vai escrever. Nesse caso eu vou escrever amor. Eu peguei as letrinhas de MDF, elas custam em média 20 centavos, 30, depende de onde você comprar. E pra não ficar só na cor do MDF, eu peguei essa esponjinha de carimbo e passei em cima. Eu vou fazer aqui um pedacinho pra vocês, só pra vocês verem. Num coraçãozinho, tem o MDF aqui, você só pressiona e ele já vai manchando da cor que você quer. Fez isso, a gente vai passar um pouquinho da cola quente na letra. De novo, tomando cuidado pra que não fique resíduo da cola aparente. Posicionar a letra. O próximo passo vai ser a gente colocar um fio pra que possa pendurar. Pode ser na porta de um armário, pode ser no puxador de uma cômoda, no quarto do teu bebê, depende do nome. Se não for um nome muito comprido, você vai conseguir pôr o nome dele. Nesse caso aqui, eu peguei um fio de couro trançado, mas poderia ser uma fita decorativa, poderia ser um fio rami ou um fio de juta mais rústico. Aí vai depender do que você gosta, da tua vontade. Peguei e aqui eu vou só juntar as duas partes do fio e vou dar um nozinho. Além desses, você pode fazer cada letrinha numa banderola, como tem no nosso outro modelinho. A diferença só é que quando você for unir mais de um carretel, você coloca por dentro o arame. Um arame molinho e tal, mas ele vai deixar a estrutura melhor. Se você colocar só com o fio, ele não vai ficar tão bonito. E quem tiver dúvida, quem quiser dar sugestão, pode me escrever, eu vou ter prazer em atender. Até a próxima e um beijo pra todos. Até a próxima e um beijo pra todos. Camila, dando dicas preciosas como sempre. Gente, pra você fazer contato com a nossa artesã querida, é arroba Camila Dimitrova no Instagram.